Basta você misturar a casca de ovo com o sabão e essa mistura pode te trazer muito dinheiro, investindo quase nada. Olha só que legal isso. Então olha só, essa mistura aqui que eu descobri, um amigo meu me ensinou e tá ganhando muito dinheiro com isso, tá? Eu insisti pra ele me mostrar, me ensinar e ele me ensinou e eu vou mostrar pra você, vem cá. Primeiramente eu vou pegar uma barra de sabão e vou ralar ela nessa parte mais fina aqui, tá vendo? Nessa parte mais fina, demora um pouco mais, mas é o jeito certo. Enquanto ele me contou isso aqui, eu quase caí pra trás, o tanto que eu fiquei impactado, quanto dinheiro que ele tá ganhando. Ele mostrou o quanto ele ganhou, então vou ensinar pra você aqui agora. Eu vou pegar o liquidificador, pegar o sabão que a gente ralou e vou colocar aqui dentro, tá? Colocar todo ele aqui dentro do liquidificador pra gente bater. Mas antes de bater a gente vai fazer o seguinte, olha, eu deixo aqui no fogão esquentando a água, não precisa esquentar muito, tá? Pode deixar ela um pouco quente, a gente colocar aqui. Coloquei aqui. Vou pegar agora casca de ovo, tá? Coloquei três cascas de ovo, certo? Vou colocar aqui. E agora, eu vou bater tudo isso aqui muito bem. Depois de bater, a gente vai acrescentar agora quatro colheres de sopa de açúcar, tá? Vou colocar aqui uma, duas, três, quatro. E também vamos adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, certo? Pode jogar uma colher de sopa bem cheia. Vamos bater novamente. Depois a gente tem batido muito bem, olha só. A gente agora vai colocar nesse potinho aqui, ó. Separando esse potinho. Sabe o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer um sabão, tá? Acabou um caseiro. Dá pra gente vender e ganhar um dinheiro com isso. A gente vai colocar nesse spot aqui, ó. Que é grosso assim mesmo, tá? Espuma. Pode ver. Isso aqui, você pode variar a panela, sabe? Deixa brilhando por causa do açúcar. O açúcar, ele é como se fosse um potencializador, sabe? Do sabão. Brilha alumínio. Dá pra então deixar aqueles lugares, aqueles móveis cromados brilhando. Isso aqui serve pra muita coisa. Pra tanto ajudar a gente na limpeza na hora da louça, né? Como também nos nossos eletrodomésticos, certo? Isso aqui a gente pode vender e ganhar um grano com isso. Esse meu amigo que me passou receita, tá ganhando um dinheiro bom com isso aqui, ó. Aí esses potinhos tem tampa, é só esperar esfriar pra depois tampar. Daqui a pouco vamos ver a consistência que ficou. Agora que eu diminuiu a temperatura aqui, eu vou tampar. E vou colocar na geladeira pra eu gelar mais rápido. E o legal é o seguinte, a gente gastou aqui o quê? Gastou dois reais do sabão, né? O açúcar, o bicarbonato a gente tinha em casa e o ovo também. Então a gente gastou dois reais aqui em casa pra fazer... Você pode vender um bote aqui a cinco reais fácil, porque ele é muito forte, muito poderoso. Então cinco vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dá quarenta reais. Se você investiu dois, voltou quarenta. Então é uma hora pra você ver que investimento top, que top que vai ficar esse sabão aqui. Olha só. Vou tampar aqui e colocar na geladeira. Olha só, aqui tá pronto o nosso sabão. Agora a hora de testar, ele fica com essa textura mais cremosa mesmo, tá vendo? A gente vai passar aqui na nossa panela, olha só. Sem bom bril, sem nada. Lava super bem. Você sente um pouco da casca do ovo, sabe? Você sente também o açúcar pra ajudar a brilhar o alumínio na nossa panela aqui. Sem fazer muita força. Vai. Você sente só. Essas manchas aqui já é da panela mesmo, tá? Mas olha só. Dá uma boa variada, tá vendo? Tchau, tchau.